Meus amigos, é claro, pensou óculos, pensou Ipanema, óculos na hora em 10 vezes aqui você tem, aliás, até em 15 vezes no cartão Ipanema, eu duvido. Mas eu duvido que você vai encontrar melhores condições, melhores formas de pagamento, maior variedade, melhor atendimento, estacionamento, cafezinho, tudo você encontra nas óticas Ipanema. E você sabe, óticas Ipanema em Campinas e região. Agora, assista esse filme para você se surpreender mais uma vez. A temperatura sobe e os descontos também, preços imbatíveis só no Liquida Verão, descontos de até 70%. Óculos Solar S Ferreira por R$ 99,00, a Armação Ana Rickman por R$ 399,00. Pague com cartão Ipanema em até 15 vezes. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo. Isso, Silvia, a Liquida Verão das Óticas Ipanema com condições super especiais, são descontos de até 50%. Hoje eu estou gravando aqui na Ipanema Mega, bem no centro de Campinas, aqui na Avenida Francisco Glicério e tem peças lindíssimas com excelentes preços. Nas linhas exclusivas tem os solares, de estilos variados a partir de R$ 59,90. Óculos completo a partir de R$ 99,90 e tem armações masculinas, femininas em acetato, metal. Claro que a Ipanema também tem os melhores preços, nas melhores grifes. Carreira tem solares, armações a partir de R$ 450,00 e você pode parcelar as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das Óticas Ipanema. Tome tem armações e solares lindos também e ótimos preços. Tome a partir de R$ 299,00. Havaianas são armações e solares coloridos, ideais agora para o verão. Olha só, lançamento Havaianas de R$ 340,00 por apenas R$ 280,00. É uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número 1. São 35 lojas e todos os endereços você confere no site oticasipanema.com.br. Aproveite, hein? Condições imperdíveis agora no Liquida Verão.